Bem pessoal do Blog Outro, eu sou o Fabiano Mazel e hoje vamos falar sobre a Fiat Toro Ultra 2022. Roda a vinheta! Bem pessoal, no topo de linha da Fiat Toro temos duas versões, a Ranch que é voltada para o agronegócio e a Ultra, a Urbana. Nós vamos falar agora da Fiat Toro Ultra 2022, que ela vem em uma única versão, com motor turbo diesel 2.0 de 170 cavalos, acoplado a uma transmissão automática de 9 velocidades e com tração 4x4, inclusive com reduzida. Ela chega por R$ 187.490. Ela tem vários acabamentos, inclusive grade diferente das outras versões e o acabamento dela é todo em black. Ela é toda com grade preta, estribos pretos, Santo Antônio, Santo Antônio não, porque o Santo Antônio era na cor do carro. Beds pretos, várias coisas pretas, faróis de LED, full LED e ela tem o que é diferente de todas as outras, o que eles chamam de Dynamic Bed Cover, que é a capota do porta-mala rígida. Que fica quase um porta-malas, é quase um SUV sedã, que eles criaram quase um segmento. Ela tem o sistema ADAS de segurança, que ela tem a frenagem automática de emergência, ela mantém o carro na faixa, inclusive com ajustes no volante, ela ajusta o volante. E o farol alto baixo automático, né? A roda são de 17 polegadas, com pneus com inscrição, escrito com a letra branca. Bancos em couro com preto, com acabamento em vermelho, né? Com as costuras em vermelha. Painel digital, sete airbags. É bem completinha. E por 187.490. Então chega de papo e vamos conhecer a Fiat Toro Ultra 2022. Roda o vídeo! Mas antes eu queria dar uma dica pra vocês, pra vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus, e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever, porque você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Auto posta. E são vídeos diários. Então se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva. E o melhor, não custa nada. E o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões e ônibus, caminhões e ônibus, caminhões e ônibus, caminhões e ônibus. E o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões e ônibus, caminhões e ônibus. E o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões e ônibus, caminhões e ônibus, caminhões e ônibus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Bem pessoal do Blogato, espero que tenham gostado do vídeo com todas as novidades. Se você gostou, dá aquele joinha maroto que a gente vai ficar muito feliz. Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que a gente vai responder. Valeu pessoal, até o próximo vídeo do Blogato. Tchau. Tchau. Tchau.